Música O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, chegou hoje ao Acre desde o início da tarde, ele cumpre a agenda política e institucional aqui na capital. Em um dos compromissos da agenda institucional, o ministro foi homenageado por uma comitiva de soldados da Borracha em Hansenianos, e se comprometeu em acelerar a tramitação do projeto de lei, que trata da equiparação do salário dos soldados da Borracha com o salário dos ex-combatentes. O ministro Gilberto Carvalho chegou ao Acre por volta de uma da tarde e iniciou a agenda política em um almoço no aeroporto Plácido de Castro. Depois da reunião política, o representante da Presidência da República cumpriu o primeiro compromisso institucional na Biblioteca Pública de Rio Branco. Uma comitiva de Hansenianos e soldados da Borracha se reuniram com o ministro em um encontro de agradecimento. Gilberto Carvalho, que chefiou o gabinete pessoal do presidente Lula em seus dois mandatos, ajudou o governador Tião Viana, quando senador, a garantir a aposentadoria especial para os Hansenianos no Brasil. Foi talvez o ato mais bonito depois da libertação dos escravos, foi a homenagem da restituição por indenização sanitária às vítimas das Hansenias. Era o povo esquecido pela história, esquecido pelas instituições e foi ele que mediou junto ao presidente Lula esse trabalho solidário de um projeto de lei que eu tinha no Senado. Recentemente, o ministro recebeu em Brasília os soldados da Borracha de vários estados, entre eles o Acre. Lá, os membros da categoria foram condecorados como heróis da pátria. Hoje, os soldados aproveitaram o encontro para pedir apoio do ministro para garantir o reconhecimento econômico da categoria e indenização por parte do Estado brasileiro, assim como a PEC 556, que está em tramitação na Câmara dos Deputados há mais de 10 anos e que prevê a equiparação salarial com aposentadoria e pensão especial, igual a dos ex-combatentes. Nós já estávamos ganhando, recebendo há mais tempo, só o juro do dinheiro que veio para nós que o Juscelino foi e fez Brasília. Houve uma mudança depois, uma emenda, que propõe que eles passem a receber, dos dois que recebem agora, sete salários mínimos. Então, isso está em tramitação no Congresso. O que o governo está fazendo é tentar acelerar essa tramitação no Congresso e tentar fazer um acordo, se não for de sete, seja de cinco, enfim, que haja um aumento nesse piso que eles recebem hoje de dois mínimos, que nós reconhecemos que é pouco e são pessoas quase todas muito idosas e que merecem de nós uma consideração e um reconhecimento pelos que fizeram. Para o senador Jorge Viana, a luta dos ex-soldados da borracha ganha mais uma grande força com o apoio do ministro Gilberto Carvalho, definido por ele como alguém sensível às causas que são do povo. Toda vez que o presidente Lula vem no Acre, a preocupação dele é com essas pessoas, que são os que mais sofreram, os que mais precisam de ajuda. Eu e o ministro Gilberto Carvalho, que foi o braço direito do presidente Lula e segue sendo da presidenta Dilma, têm a mesma preocupação e sensibilidade. Isso é que é bom e conforta a gente, de estar olhando para os mais pobres e os mais necessitados. Legenda Adriana Zanotto